Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando Buds Kats, Buds Kats, Buds Kats, X Pucutum 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 Tum 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 Eu poderia fazer isso o dia inteiro Regina, que prazer conversar com você, te conhecer pessoalmente Porque eu converso com você praticamente todos os dias, você mais ou menos Você conversa com a Siri todos os dias Pois é, e é um prazer estar aqui no Clube da Voz Ah, prazer é meu, obrigada pelo convite É um prazer conversar com vocês e apresentar pra vocês o Clube da Voz É muito bacana Muito legal, a gente vai falar inclusive um pouquinho sobre o Clube da Voz E vários projetos que vocês têm aqui nessa entrevista Mas Regina, eu posso dizer que você acabou se tornando a rainha dos sistemas aqui no Brasil? Pois é, eu comentei com você, eu comentei com ele antes da gente abrir as câmeras Que em 2000 eu já comecei a fazer sistema Que foi através da Gradiente um produto chamado Mediz, que era uma assistente virtual Sou a primeira assistente virtual do Brasil, ofereço muita informação E depois continuei fazendo sistema, fiz Google e passei pra Siri, então fiz GPS Eu acabo fazendo bastante sistemas, né? Que coisa, né? É, é uma coisa que aconteceu Pensou em sistema, a pessoa pensa na tua voz É, uma coisa que acabou acontecendo, né? As pessoas te reconhecem pela voz? Olha, um pouco sim Eu percebo que sim, mas ela não tem essa noção Ela não tem essa percepção auditiva clara Se eu abrir a boca de uma forma mais padronizada de sistema Quer dizer, uma voz mais flat e tal Por exemplo Olha Por exemplo, só pra gente aproveitar e relembrar um pouquinho É, se eu falar assim Olá, tudo bem? Você pode me ajudar? Ela já, opa Ela dá uma quicada assim O que que é isso, né? Primeiro porque não é comum É a mesma coisa que Desculpa, vou fazer uma brincadeira Mas quando você é locutor ou é apresentador Você já chega no lugar e fala Olá, tudo bem? Acontece E aí, então, se eu faço a... A voz um pouquinho mais impostada ali É, um pouquinho mais parecida com a do sistema Aí a pessoa já reconhece sim Não, porque eu imagino você, por exemplo Parar e pedir uma informação sobre trânsito A pessoa pode dizer assim Bom, se você que me guia não sabe Como é que eu vou te dizer? Não, o pior é que aconteceu isso Já aconteceu? Aconteceu exatamente isso Eu já contei essa história, mas ela é muito engraçada Pra mim foi muito engraçado Eu tinha acabado de aparecer no Jô Enfim, mas ainda não tinha aquele volume de informação Então pra mim era tudo novo Sim E eu tava indo pra um estúdio E tava tendo passeata Foi a primeira grande passeata Naquela época ainda não tinha o Waze ali Eu tava com o GPS do carro E tava com o GPS do celular É... E era a tua voz? É, não Não, não Colocou outra? Não, eu coloco outra Porque eu não tenho credibilidade comigo mesma Zero, zero Tem com o Brasil inteiro Com você mesma outra coisa Comigo mesma não Eu sei que eu sou perdidaça Então eu falo Não, se ela falou direito Eu vou virar pra esquerda Que sensacional Aí o que que aconteceu? Eu peguei, botei o GPS Botei os dois Mas não tinha o número da casa E fui Entrei na Jardim Europa Que é um lugar à noite É super escuro Você não enxerga nada E cada GPS mandava pra um lado Aí eu parei e falei Gente, pelo amor de Deus Me dá informação Porque eu tô perdida E não sei pra onde ir Aí o cara virou e falou assim Mas você é a voz do GPS? Como é que você tá perdida? E aí foi uma risada geral Interessantíssimo, imagina Foi Eu sou muito de abrir a janela Com o GPS ligado E falar Pra onde eu vou, moço? Pra onde eu vou? Eu não sei se você viu recentemente Umas campanhas que eles estavam fazendo Mostrando a voz A do Ipiranga É Maravilhosa a campanha, né? Muito legal É você, né? Aquela pessoa ali no microfone Gente, eu tenho uma tiazinha Aliás, tinha Ela acabou de falecer Mas a minha tia tava com quase 90 anos E ela no carro ouviu minha voz Fazendo o GPS Dirigindo Vire à direita Vire à esquerda Siga em frente Ela virou e falou pro meu primo Mas como é que a Regina sabe Onde a gente tá E fica dando a direção? Ela achou que era você mesma Aí meu primo falou assim Tá vendo? Por isso que o GPS erra Porque a Regina vai no banheiro Vai tomar água E aí a gente fica perdido Exatamente a propaganda do Posto Ipiranga, né? É Ô Regina E o teu início na área de locução Ele foi muito despretensioso, né? Você não imaginava que chegaria Onde você chegou naquele início? Olha, eu acho que qualquer... Você trabalhava até com revista Era texto impresso, né? Não, eu comecei trabalhando com revista No início de carreira, assim, né? Eu trabalhei em todas as mídias Eu trabalhei em agência Produtora de filme E editei uma revista de moda Que eu já trabalhava mais com a produção fotográfica E a edição da revista Quando eu vim pra São Paulo Eu já tinha passado por rádio Eu já tinha feito rádio em Santos E aí começou a paixão Aí o bichinho entrou e eu fui Aí falei, é isso que eu amei fazer Porque a rádio, inclusive, ela traz um contato com o ouvinte Imediato, né? Você tá no ar, você fala e o ouvinte te liga É uma interatividade muito difícil de ser imitada, né? E no interior você tem uma liberdade de produção, de edição, de conteúdo muito grande Você faz tudo, você escreve, você edita, você cria Eles deixam você fazer Então foi uma experiência bárbara Aí quando eu vim pra São Paulo é que eu entrei na área de locução comercial E quando a gente começa uma carreira Principalmente em locução E aí a gente vai entrar na nossa plataforma Na carreira de locução corporativa, publicitária, comercial Você, quando começa, você não sabe quais são as possibilidades No Brasil não existe uma qualificação Eu acho que o melhor curso que tem é o Senac Mas ele não é completo porque está afastado do mercado, né? Ele é voltado muito mais pra locução de rádio Do que a comercial Do que a comercial E por isso o Clube da Voz Eu agora sou presidente do clube Aliás, a primeira mulher eleita presidente do Clube da Voz Que é um clube que tem uma tradição enorme dentro da área de locução Está aqui em São Paulo, mas é referência pra todo o Brasil Sim De repente o público em geral que não é envolvido com locução De repente não conheça Mas até a gente tocou nesse ponto Explica pra gente, Regina, o que é o Clube da Voz E a importância pra um mercado É, assim, o Clube da Voz é uma associação de locutores Locutores profissionais que atuam nessa área corporativa, comercial, de propaganda Que tem 25 anos de atuação no mercado Quando o clube se juntou, quando esses profissionais se uniram E criaram o Clube da Voz Era justamente para padronizar Para ter uma ideia de como funcionar Como ter boas práticas de mercado E se profissionalizar Muito interessante Inclusive são várias vozes A gente até tem aqui algumas delas É Atrás da gente É E vocês têm um projeto pra mostrar as histórias por trás dessas vozes Isso Que tem um nome muito interessante, muito criativo Que é o Ouço Vozes Exatamente Então quem se interessa, inclusive, pela área de locução e tudo mais Pode conhecer um pouco mais desses profissionais também nessa No site do Clube da Voz, né? Sim, o Ouço Vozes é uma websérie E ela está trazendo um por um Toda semana tem um novo capítulo com cada um de nós É muito interessante porque a linguagem que o Léo Virno Que é o diretor da websérie E é da Elvira Filmes que está fazendo Ele trouxe uma linguagem toda especial Você assistiu, né? Lindíssima, lindíssima Eu não sei se você vai colocar alguma aqui Pode usar Estamos vendo agora, olha, alguns trechinhos Isso Tem uma linguagem toda especial Lúdica até pra mostrar, né? É uma direção de fotografia muito bonita É, é verdade Agora, esse caminho que você acabou tomando De ser voz dos sistemas É algo muito interessante porque a gente interage com a tua voz Em diferentes momentos do dia e em diferentes aplicativos Mas não é uma voz que ela tem condição de ser natural, né? É uma voz de sistema É uma voz robótica Isso é um pedido? É pra ser assim? Pra parecer que eu estou conversando com uma máquina mesmo? Olha, eu já li várias coisas sobre o assunto Agora eles estão seguindo uma tendência De fazer um pouco mais humanizada Mas também não pode ser tanto Porque o engraçado é justamente você conversar com a máquina Ela ter a emoção e não transparecer Esse é que é o engraçado Se ela fizer tudo Se ela falar pra você Ai, não me enche o saco Não tem tanta graça Tem graça ela falar Não me enche o saco Ela está sempre assim, né? Sempre uma coisa neutra, mediana Neutra E se você olhar referência em filmes de ficção É sempre isso É uma voz muito agradável, neutra Que mantém a calma Que mantém o padrão sempre Mas existe uma coisa de sistema aí também, né? Que deve ser difícil de controlar Existe uma direção nisso que foi feita Aliás, a gente até precisa resolver a nossa relação aqui, Regina Porque quando o meu celular vai falar comigo Ele me chama de Wagner Ele me chama de Wagner Você pode, por favor, arrumar isso? Ah, Wagner É exatamente assim que a Siri conversa comigo Tadinha da Siri Ela está aprendendo Eu estou aprendendo Português não é uma língua fácil Uma das mais difíceis, né? Que a gente tem no mundo Exatamente Tanto que o sistema da Apple no Brasil demorou muito, né? Para chegar Eu acho que a gente foi um dos últimos países Eu não tenho ideia Mas eu soube, inclusive Eu sempre soube Dessas novidades Pela mídia social Eu fui procurada pelos deficientes visuais Para me informar onde estava a minha voz Então, até hoje eu tenho uma amiga querida Que é a Pamera Que é uma garota de 15 anos Ela é cega E ela é que me É a turma dela, né? É um pessoal que tem um blog Que me informou Que eu estava na Apple, né? No sistema iOS Então, da outra vez eu também soube Pelas mídias sociais Pelo Google, Facebook da vida É que eu soube onde estava a minha voz Aí você descobriu que você sabe fazer beatbox Você sabe cantar samba Pois é Eu acabo descobrindo sempre na internet Eu sou a última a saber E é engraçado porque, inclusive Usam esse tipo de sistema Para passar trote no Brasil inteiro É Você já viu vídeos que, por exemplo A pessoa está ao vivo na televisão E colocam lá Aí é no sistema do Google, né? Do Google Tradutor Usa o sistema do Google para colocar uma frase Coloca isso ao vivo O pessoal pede pizza com a tua voz A voz do Google, né? Era, né? Agora não Agora mudou Agora mudou E, enfim, eu acho que foi uma fase, assim Que teve aquela febre, né? Estamos descobrindo que as máquinas falam Falam, é E vamos nos aproveitar disso Porque eu acredito que, assim Todas as máquinas vão falar A sua casa vai falar O seu carro vai falar com você Porque ele vai estar linkado junto com a sua preferência E eu acho que vai ter um cardápio de vozes Assim como tem o Waze É, assim como o GPS e o Waze A gente pode escolher diversas Exatamente Eu acho que esse é o futuro Você tem um cardápio de vozes E tudo vai falar A geladeira vai falar Tudo vai falar E aí eu acho que vai perder esse encanto um pouco De que teve no início, né? Vai ficar mais natural É Que eu fui a primeira, então Teve aquela coisa, aquele boom todo Mas eu acho que isso tende a diminuir Mas como é pra você saber que a tua voz É uma das mais conhecidas no Brasil Inclusive, quando um banco foi procurar Uma voz pra representar essa coisa do atendimento humanizado A máquina, mas que por trás ali existe um atendimento humanizado Escolheram você, obviamente, porque é a rainha do sistema Como eu coloquei aqui no início da entrevista É que foi a primeira É uma referência, né? Virou um referencial E calhou, deu-se a primeira sempre em várias coisas, né? De GPS também Então, calhou Acabou sendo a mais conhecida Sei lá, coisas de Deus, sei lá E eu imagino que quando você foi trabalhar a interpretação Pra fazer esse tipo de gravação A primeira vez num sistema Você não imaginava que realmente depois Tantos lugares iam utilizar a voz Inclusive, todo mundo que vai gravar uma voz de sistema Eu tenho certeza que tem na cabeça a tua interpretação Ou pra fazer diferente Ou pra fazer parecido Mas a tua voz e o jeito que você interpreta Nesse sistema neutro É uma referência É uma referência É, é o que eu te falei O primeiro, o que é mais divulgado O que é conhecido primeiro Acaba se tornando uma referência Realmente se tornou, né? E, assim, quando eu fui fazer Eu imaginava que esse sistema só ia ser usado também Por pessoas com deficiência visual E, aliás, eu aprendi com eles que a gente fala assim Pessoas com deficiência visual Não é pessoas deficientes visuais Eu aprendi Tem essa diferença É, e aí, de vez em quando eu esqueço Mas, quando eu fui fazer esse sistema Eu pensei que era mais pra isso Eu não sabia Ninguém tinha noção da gama de coisas que podem utilizar esse sistema que é o TTS Então, quando eu fui fazer Eu fiz com muito carinho Na voz Imaginando o outro lado Porque eu já tinha trabalhado com a Laura Amara Que é uma associação Para pessoas com deficiência visual Então, eu fiz O tempo inteiro São horas e horas de gravação O meu texto subliminar Era passar carinho Carinho, carinho Então, tem coisas que você Transmite na voz Que ela aparece Não tem jeito Não E a emoção aflora mesmo, né? Porque uma voz bonita é fundamental Claro, ninguém está querendo ouvir uma voz que não tenha qualidade Num sistema, no rádio, num comercial Mas a emoção é muito mais importante, não é, Regina? A interpretação Sim, eu acho que o que hoje se busca Nossa, eu me emociono Eu sempre me emociono quando falo de mim Mas eu acho que hoje o que o comercial busca É o que é verdadeiro Então, na locução existe menos impostação Né? Fogo Existe menos impostação do que existia no passado No passado, bastava você ter um timbre maravilhoso Um grave Um grave A mulher também, aquela voz grave Aquela coisa toda Muito ar na voz Que, pronto Você sabia lidar com isso Era a técnica vocal Resolvia Resolvia Tinha uma emoção Mas ela era mais na forma Hoje se busca mais a essência Eu acho que em absolutamente tudo As relações no mundo As relações no mundo, a gente vê Elas, principalmente com a tecnologia Elas estão abertas Aquilo que é verdadeiro faz maior sucesso E ninguém Aí você tenta copiar e produzir Não sai igual Se não tiver uma verdade ali Que é isso que está por trás Esse texto subliminar Aquilo que te move Eu acho que não rola E você tinha um sonho de ser atriz É, cantor e atriz Cantor e atriz Você canta? Você canta? É afinada e tudo? Só se for beatbox Isso aí eu já vi que você é ótima Fazendo Não, não Eu não canto Minha filha canta Ah, é? É, minha filha é cantora Raíssa Bittar E está com trabalho Na internet Fazendo shows Mas eu acabei indo para o outro lado do microfone E parece que você decidiu não me veredar por essa carreira Justamente por uma timidez Sim Aí ninguém imaginava que hoje você ia dar o tanto de entrevistas que você dá Sim, sim, sim Agora eu também estou fazendo conteúdo Tenho feito Começando a trabalhar com o lado de atriz Fiz curso Voltei para os cursos como atriz E comecei a fazer umas esquetes Que estão na internet Da Dominique Que são mulheres Na faixa dos 50 anos E o mundo delas O universo delas Na busca pela juventude Pelo relacionamento Então Eu fiz umas esquetes nesse sentido Que estão bem legais Eu acho que ficou interessante Para quem está começando Vamos acompanhar É, agora eu estou me arriscando nisso Nesse outro caminho Mas música não Música eu deixo com a raiz Deixa cada um no seu espaço Mas a timidez foi para o espaço Eu procurei o microfone A voz off Por timidez Agora lá Foi para o espaço Foi embora Foi embora Regina, olha Um prazer enorme Ter te conhecido pessoalmente Prazer foi eu Só te conhecia da internet E obviamente da voz Mas um grande prazer Ter conversado com você Parabéns E continue com esse trabalho Incrível De interpretação De voz E ajudando Não só a tantos profissionais Mas agora As pessoas que querem Ingressar para esse mercado Também E acho que eles Estão muito bem amparados Bacana né Porque a nossa profissão De locução A tua profissão Que é de apresentador Também envolve O preparo vocal Vocês devem fazer Uma série de off Também Sim E envolve isso Eu acho que é bacana A gente ter a noção De tudo que a gente pode fazer Vamos aproveitar O Identidade Geral Vai pro ar todo domingo Às 10 da noite Você não pode convidar O pessoal pra assistir O Identidade Geral Todo domingo Às 10 da noite Mas assim Daquele jeito É né Daquele jeito Você quer né Tá bom Então é a Identidade Geral É Olá pessoal Venham assistir O Identidade Geral Ok Eu estarei lá Sensacional Muito obrigado Tchau